É que na verdade mesmo esses caras nem sabem como é que faz dinheiro, mano Tanto de fazer dinheiro até no rolê Boa noite, magistria A firma tá saudável e produtiva Em três da manhã, o firma passa o Pix Assim girar a Matrix, no tipo Shao Kahn Diamante e Ray-Ban, nos odiar é triste Passei curtindo o Big, na Porsche Taycan Tamo aqui do jeito que ela gosta Flash de quebrada Meu irmão tá de Porsche Tô ligando com o Nato e tudo que eu preciso é de uma mente pesada Louco pra gastar dinheiro porque na vida que leva eu não preciso de nada Bala é doce, bala também dói Me enlouquece, faz de iludir Muito tosse pra me ver cair, mas se for pra trocar a vena tamo assim Senta esperto com quem fala é nóis Eu subi, meus irmão tá aqui Negos, aura, barraco de ferro Feriado eterno, bombe, jet ski Olha a cena, os moleque tudo armado na festa Vou fumar, deixa a gata com a peça Facção de conversa não presta Ação, nem compensa Cinco dígitos já não me interessa Nem esquenta, fi, depois não a conversa Vou ficar fora dessa Vamos ali pra casa Quem fala é quintal Carima quer convite Criminal Whisky é de elite, mas o clima é marginal Carro cara e... simples, natural Reclama não que eu boto o som pra fora A playboyzada chora, o favelado faz história aqui Faz aquele drinkzinho de gin que ela adora sim Ela fica maluca, insana, louca e joga pra mim Só a dona fight O nível é lá no alto, tipo full tech height Sem espaço pra mega que só gigabyte Arrasta pra cima e foda-se o like Tá bom Lembrei do Opala marrom Naquele mar de pilantragem Nós matava o Poseidon E hoje a deriva sem placa na E-Tron Na garagem outra nave entupida de som Esquilas meio tropa que os moleque chegam a comer Paro e ano no Supra sem placa Incomodando aqui, é que tal da laia? Toma em casa, calozinho Estética submundo de Johnny Wackton Que tal da laia? E o nosso plano, que ontem a noite cê falou Quero saber se ainda tá rolando Aquele plano, que a gente fingia que tudo era só Comprar uma vodka e sair sem o mundo Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu, virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano, vai se organizando Que se não der certo Que se não der certo partiu segundo o plano A gente compra um banco, sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra Miami, mudar de nome Comprar um Mustang e partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você De que isso mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Cê me protege eu mato por você Depois de conhecer eu me adorar E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só uma década diária Sempre o plano adiante Mas se tudo der errado A gente foge pra Miami Mudar de nome Comprar um Mustang e partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Atitude de loucura Seu jeito insano de amar As minhas travessuras Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunha Só eu, você, o mar O sol e a lua Ah, dá-lłem Ah, ah, ah Amém Ela me olha desse jeito, morde esses seus lábios Sente teus desejos e o sabor dos beijos Com esse perfume ela passa, se resume Ela é selvagem, louca de ciúmes Joga seus cabelos, se olha no espelho de batom vermelho Se ama primeiro, acende essa chama Arriscam o isqueiro, levante a cabeça e vem daquele jeito Hoje eu tô na pista, junto com essa mina Pisa na BR, sumi na neblina É o que nós faz, tudo que combina Avisa a mamacita, que hoje ela é só minha Atura ou surta, de rolê na rua No meu carona com essa mina semi-nua Ela não quer sofrer, hoje só quer viver Tá preparado e louca, pronta pro rolê É se o Black Label, hoje é só frevo Beijo na boca, realiza desejos É o que você quer, é o que almejo Se tá nos meus braços, eu que te protejo Mas ela quer amar, chivas ou de par Pra comemorar, bota pra fechar Quem não deu valor, depois vai chorar Se não deu amor, tô pronto pra te dar Ela é demais, do jeito que faz Até amanhecer, nada que não vai Poder esquecer e nem deixar pra trás Só não vai dizer o que rolou no AP Atura ou surta, de rolê na rua No meu carona com essa mina semi-nua Ela não quer sofrer, hoje só quer viver Tá preparado e louca, pronta pro rolê Atura ou surta, de rolê na rua No meu carona com essa mina semi-nua Ela não quer sofrer, hoje só quer viver Tá preparado e louca, pronta pro rolê Hoje a noite vai ter frevo Traz as taça e põe o gelo Recheia com esse xandom Dentro da nave liga o som Mas o seu jeito que me move Nos prazeres dessa noite Com o seu beijo que me pede Tá eternizado hoje Hoje a noite tem frevo Aí garçom, traz as taça e põe logo esse gelo Hoje a noite tem frevo Recheia com esse xandom Dentro da nave liga o som Tá tudo no esquema Pra nós aqui não é problema Quando a gata entra na cena A noite fica pequena Fica massa esse clima Pra ela é só adrenalina Quando os grave vai bater Juntas tá se fama É tudo nosso no rolê Quem vai se envolver Beijo na boca e na guileia Até amanhecer Aqui tá tudo bem Cê sabe que aqui tem Várias loucuras Ela gosta Eu gosto também Aqui tá massa só na travessura O frevo bom É o que vem da rua De nave arrastando no chão No desande Eu tô na direção Da suíte Da dose do gravão Hoje a noite vai ter frevo Traz as taça e põe o gelo Recheia com esse xandom Dentro da nave liga o som Mas o seu jeito que me move Nos prazeres dessa noite Com o seu beijo que me pede Tá eternizado hoje Hoje a noite tem frevo Aí garçom Traz as taça e põe logo esse gelo Hoje a noite tem frevo Recheia com esse xandom Dentro da nave liga o som Nessa matina é baile Depois é rolê na city Grave batendo nave Baixa em direção da kit Essa mina é louca Noite virada é louça Na liberdade do romance Ela se sente solta Ela diz que me ama Porque o favela é selva na cama De luz acesa é bom Vem pra cima Porque eu quero borrar o seu batom Hoje você quer sorrir Hoje eu te faço feliz Te dou carinho e amor Aqui cê não resiste Vamos juntos bailar Hoje eu tô pronto pra amar Pega essas taça A noite virei de quebra brindar É bom te ver sorrir Quero te ter assim Hoje a noite vai ter frevo Traz as taça e põe o gelo Recheia com esse xandom Dentro da nave liga o som Mas o seu jeito que me move Nos prazeres dessa noite Com o seu beijo que me pede Tá eternizado hoje Dança no baile Dança no baile Sente a vibe Dança no baile Dança no baile, sente a vibe, dança no baile, esse som que tá demais Dança no baile, sente a vibe, dança no baile, é nóis que comanda a night Dança no baile, sente a vibe Eu quero só você, rebolando o pó, descendo até o chão, vibrando nesse sol Tem amor, tem tesão, nas taças o chandon, aqui está bem chique, na luz desse neon Sentindo o seu corpo, nesse calor gostoso, desse jeito sensual, vamos ficar bem louco A fumaça tá no ar, várias fitas pra pensar, eu e você minata nesse baile pra chapar Mas antes disso aí, vamos ali pro meu carrão, você escolhe na suíte da mansão Você gostou de mim, também do meu cordão, tem de prata, tem de ouro, um Rolex, um brasão Me chama de bandido, você se alucina, vamos fazer melhor tomar um banho de piscina Esquece essa droga, melhor beijo na boca, tirando a sua roupa, mil prazeres, fica louca Dança no baile, sente a vibe Dança no baile Dança no baile, sente a vibe Dança no baile, esse som que tá demais Dança no baile, sente a vibe Dança no baile, é nóis que comanda a night Dança no baile, sente a vibe Mas tá de cima, é desse, desse clima Prazer é bom, ainda é cheio de malícia Ela é malandra, do jeito que vicia Ela se amarra, nessa vida bandida Entre guerra, até troca de tiro Ela prefere, até correr perigo Mas ela quer, ser tratada com carinho E esbanjar o melhor do seu sorriso Tamo na pista, vibrando nesse baile Bacardi, Red Bull e Campari Boa noite, prazer te conhecer Já é Martini, outra me espera pro rolê Eu vou fazer o que ela quer viver Foi tão bom esse momento com você Pega a chave do carro, o desejo é o que vale Falou Mina, até o próximo baile Dança no baile, sente a vibe Dança no baile Dança no baile, sente a vibe Dança no baile, esse som que tá demais Dança no baile, sente a vibe Dança no baile, é nóis que comanda a night Dança no baile, sente a vibe Oh, uh, yeah Dança no baile, sente a vibe Dança no baile, sente a vibe Dança no baile, sente a vibe